e aí pessoal chegando com mais um vídeo aqui no canal francisco no sertão eu tô aqui com meu amigo francisco rodrigues bom dia francisco bom dia a todos do canal francisco no sertão e outra amiga aqui que eu não sei o nome dele é Luiz Mar né também da Santa Úrsula vamos chegar mais aqui para perto para nós olhar aqui de pé francisco qual é o dia do desse bingo mesmo francisco morado tá sabendo vai jogar também francisco e aí pessoal uma bis branca uma branquinha uma vermelha uma florzinha aqui ó muito linda e essa bróis aqui e essa bróis aqui é muito linda né a pessoa francisco você no bróis onde essa daí ou rapaz parece que ele sabe né francisco quem sabe uma hora tem que arriscar tem que arriscar né é quem não arrisca não ganha né o cara ganhou uma moto dessa uma bróis dessa com 30 reais ele tá bem ó não é louco é mesmo que é um presente né transportado aqui na mercedinha 710 né serviço de som aqui para divulgação do bingo ó parte aí tá escrito parte da renda em prol da corrente do bem um ato de bondade isso que é daqui da pedra branca aqui pela branca que é o bem organizado pela caça de se ficar chefe lá beleza então pessoal um abraço aí para vocês aí fica todos com deus filhos e curta aqui só para gente a gente compartilha o canal que você é que você disse para as pessoas assim para só o conceito que você dá para as pessoas sobre o sobre o bingo vale a pena não vale a pena comprar cartela você vê uma bróis dessa aqui por 30 reais né pois é e tem um detalhe ó parte da renda vai para a corrente do bem corrente do bem ajuda as pessoas mais simples mais carentes pois é você além de você concorrer uma bróis dessa ainda tá ajudando você tá ajudando outras pessoas né as pessoas mais carentes a corrente do bem então vale a pena né fala a pena pessoa é participar né quando falei ajudar alguém é muito bom e a rapidinho apenas cinco reais 3 mil reais aí como é que é rapidinho do gol gol não entende bem não né eu acho que é como se fosse mais mas algumas chamadas valendo a 5 reais ah tá tô entendendo é uns prêmios em extra né 5 mil 3 3 é por apenas 5 reais é só uma cartela assim que você compra 5 reais eu sei aí eu tenho cartelinha também de 3 e 5 você concorra 3 mil reais